Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kafa. Quarto Namastê Experience. Vou mostrar o entino grosso para a galera. Ó, estão vendo o pé? Certo? O entino grosso começa aqui, vem aqui para mim, faz para o pé, sai para o outro lado e desce para cá. Então, essa região, mais ou menos, a ideia é a seguinte, ó. Aqui está a cabeça. Aqui está a cervical. Aqui estão as torácicas. Estou todo mundo junto para ver? Aqui estão as... Mais a parte da região da lombar. Onde começa, mais ou menos, o... O maléu. Essa parte que tem mais o osso aqui, é onde já começa a ser a área mais do saco. Ok? E o cóccix seria mais ou menos essa região, bem no final daqui, mais para baixo. Ok? Então, essa área é a área da nossa coluna vertebral. Ok? Beleza? Então, onde é que fica o nosso entino? O nosso entino fica perto das nossas lombares. As lombares lombares. E não da pele das verduras torácicas. As lombares estão mais ou menos por aqui, no meio do pé. Fica muito bem. O entino grosso começa aqui mais ou menos no meio do pé. Vai para o outro lado, sai por aqui, desce, pula para o outro pé, faz uma alça, e aqui é o sigmoide, essa área, esse movimento daqui. Ok? Então, agora vamos trazer os pés para perto. E aí, primeiro, você pega o teu pé direito, põe em cima, e você vai fazer um movimento, uma curva para fora do pé. Do dentro do pé, para fora do pé. Do dentro do pé, do dentro para fora. Porque a gente está nessa coluna ascendente. Do dentro do pé para fora. Isso, com o dedão aqui, faz mais ou menos esse movimento aqui, um, 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 um L. Tá? E aí, depois, você pega o esquerdo, você pega do meio do pé, vai para dentro, abaixa, e vai para, de novo, para dentro do pé. Você faz uma alça. Ok? Então, primeiro, você estimula o pé direito, e depois você estimula o pé esquerdo. Isso faz com que o teu destino tenha uma tendência maior a funcionar. Se você estiver muito constipado, você vai sentir umas áreas meio tensas, nessa região do pé, aí eu tenho o destino. Se estiver muito constipado. Constipado. Ok. Ok? Ok? Muito bem. Pode mexer assim. E o nosso foco vai ser de novo. De novo, de mentira. Tá? Então, de novo, aqui, faz pressão. Expira. De novo, de novo, de novo. Expira. De novo, de novo. Expira. De novo, de novo. Pode abraçar agora, aqui, um pouco mais. Expira. De novo, para trás. Expira. Vez bem a barriga, para o pé, para o pé. Expira. De novo, para trás. Expira. Expira. Se você, por acaso, está sentindo o chão, muito puro, faz esse movimento, faz como um empadre embaixo. Um empadre embaixo, é um elemento fundamental, no iodo para baixo. Expira. De novo, para trás. Expira. Tudo por aqui. Segura as pernas. Expira. De novo, para trás. Expira. Desenrola, da mesma forma, como a gente desenrola, quando a gente tem o pé. Expira, segura, com os torno dos dedos. Expira. Desenrola, doente. Expira. Segura as torno dos dedos. Expira. Passa a mão um pouco de baixo. Na perna. Expira. Leve o pé. Desenrola, doente. Desenrola, Expira. Um pouco. Desenrola. Respira. Leve o pé. Respira. Respira. Abaça as pernas. Desenrola. Um monte de braço. Um monte de braço. Respira. Um monte de braço. Desenrola. Pega o lado do pé. E dá uma soada. Respira na ponta, respira em cima, tá sentindo a bacia um pouco mais suave, agora o movimento circulares, com movimentos mais pendulares, com movimentos circulares, com movimentos circulares. A vida do bata é fazer o círculo ao redor de cima. Eu estou sentindo um avatar. Os avatários são bem vários. Eu sei quem é mesmo. Agora a gente vai fazer o movimento que a gente fez de manhã, só que não é uma modulação mais pra baixo. Então, respira. 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 Agora cruza um pouco a perna, dá um abraço de Mileiro, feliz, sermosa, e do outro lado, abraço de Mileiro. Observe como isso faz pressão no baixo, a ideia é fazer com que a gente tenha cada vez mais movimento de fazer pressão no intestino. A equipe puxa agora, cruza um pouco o braço, que você consegue torcer um pouquinho. Então, a gente pode ... A gente pode esconder a boca, a gente pode agir eles, apertando assim, se torce a tocar. É, olha ele fora de você do que vem. Opa! Olha a galera se soltando. Esse daí foi mais cafinho. É, mexe agora como se eu estivesse brincando em forma um almoço. Pega uma perna. A ideia de vata aqui é você ficar comprimindo o intestino. É que uma hora vai ter que sair. Não tem como. Uma hora o bicho aposta. É, é, é. E senha? E senha? Até banheiro é pão. É, mas eu sei dizer. Aqui sempre tem massa também. O Fred faz no rio. O Fred faz no rio. Aí pega o rio e coloca por aqui. Coloca. 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 Aí toca de novo. Puxa um pouquinho mais. Traz ele um pouquinho mais. Olha. Faz movimento circular. Tinha. 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 O objetivo da vida do Bata é ir no banheiro antes do sol nascer. E quem consegue isso, está todo feliz, não é o dono? Está todo feliz. Esse é o objetivo de reprimir, não. Vamos botar ele aí para nós. Isso! Não se reprima! Não se reprima! Isso aí! Muito bem! Desculpa! 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 Um pouquinho da macia... Desculpa! 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 Que saudade da yoga para cá! Está todo mundo ansiando! Uma divertida! Desculpa! 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 É só a vida! Ode! Eu não assisto! Não se aguardou! E agora, você usa a canela para fazer pressão na parte interna do outro pé. Para estimular a canela dessa perna que está por cima para fazer pressão na parte interna do outro pé. Esse daqui vai fazer com que a gente mude mais a região do espinho do outro. Pode entre o outro ou o outro. Faz bastante pressão. Mentira. Opa! Bom dia. Estou com bastante pressão. É, mas pão de vata não pede. Eu não. Se vata me puxa. Aí, agora de novo. Fazendo com que o movimento seja suave e alongado. Então, vai até aqui. Vai trazendo um ombigo para frente. Cria um buraco nas suas costas, não uma corcó. Agora, vai fazer as suas escápulas. Fazendo. Um. 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 Você sabe que tem um tipo de iodo que se chama Douga. Дляioga para os cachorros. Não é uma mãe lá. Douga. Aí, agora... Algém tem aqui algum tipo de machucada no goedo? Mas não estátamos. Pega numa perna. Isso deixa confortável, suave. Só um primeiro movimento. Suave, que nem importar por enquanto. Fica esperando. Por enquanto é só suave. Dependendo do seu grau de elasticidade. Do outro lado. Respira. Respira. Aqui a gente não está querendo fazer grandes alongamentos. Yoga pra bata é para fazer uma movimentação suave. Fazer pagnão. Parte da coluna. Aí agora vai um pouco mais para frente. E aí você vê se você pode botar o teu pé um pouco mais para frente. A mão lá. Com isso daqui para baixo. Isso, alongar o... Calma, ainda não sentou aí não. Está só alongando a parte interna do pé. Está sentindo alongar aqui a parte interna do pé? Entendeu? Lata a gente tem que sempre fazer as coisas assim repetitivas e progressivas. Se não... Tá afirmando. Não está afirmando. Não está afirmando. Não está afirmando. Vai esse lado. Ok? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Agora a gente vai ver, se possível, vai ver se consegue sentar em cima do pé. Se faz... O teu calcanhar está dentro da sua bacia. Bem, ao encaixe aí, o seu calcanhar fica justamente dentro da sua bacia, ok? Legal? Fechou? Outro lado. Sempre em cima do calcanhar. Isso daqui a gente está só preparando o movimento, tira a bola, tira a bola, isso, puxa, agora a gente vai fazer uma mudança de verdade, que é assim. Com as escápulas fazendo com que você tenha um buraco nas costas, tira essa corcunda, tira essa corcunda daí, tira essa corcunda daí, faz com que as suas escápulas afundem. O movimento, vocês percebem o quanto ele mexe no baixo lumbar? A mão, você pega a parte exterior, porque isso permite a sua escápula aí. Procura fazer com que as suas costas, o seu umbigo se aproxime do seu joelho. O seu umbigo se aproxime do seu joelho. Olha só. Olha só as suas costas, Ju. Oi? As suas costas. Não é possível, tá? Eu vou tirar a roupa, gente. Procura fazer com que ela fique um pouco mais assim. Não. Aí, tá melhor. Ok? Esses são movimentos que você só pode fazer quando você tá bem aquecido, certo? Porque envolve pressão do teu corpo. Ok? Agora vamos fazer a postura do W. Ah! Fondo. Desculpa. Pega. Vamos fazer isso numa forma onde... Vamos fazer um educativo primeiro. Vê se você consegue botar o seu corpo nessa postura mais ou menos assim. Ok? Chega aí. A postura vai ser, no final, isso daqui, ó. Uau! Ok? Então, a gente vai primeiro só analisar como é que é essa perna aqui no chão. Tá? Qualquer uma direita. Qualquer uma. É bom você vir pra cá, Ivana. Pra que se metem aqui. E aí... Pera aí. Tá sentindo o mandamento aqui nessa parte interna? É, então isso daqui eu coloco bem na virilha. É, na verdade isso daqui vai vir pra frente. Tá, então isso vai. A princípio. É. Por enquanto a gente tá só estudando como é que isso vai funcionar. Tá pro lado. Deixa por enquanto o teu peso perto da sua mão onde tá perto do joelho. Isso. Alonga sem estar com o teu peso em cima do alongamento. O teu peso tá fora do alongamento. O pé ainda não tá tão pra dentro não, Beto. O pé vai ficar... É... Perfindicular. Tá sentindo o alongamento nessa parte externa? Sim. Sim? Agora vamos lá. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Sim. Pega esse pé. Pega esse pé. E... Pega o pé de trás, ó. E... Vira o teu corpo. Ok? Mas eu não tô entendendo muito não. Tudo bem. Ó. É isso? Tava assim. Agora eu peguei, ó. Joguei o corpo. As duas cristas helíacas, a bacia tá apontada pra frente. Puxa esse pé um pouco. Eu acho que tá... Vê se tá ok aqui. Tchau. Isso. Puxa esse pé um pouco mais. Aí agora... Joga o seu tom pra frente. Com o peito de pomba. Volta. Por outro lado eu acho que é difícil. É mesmo. Essas posturas... Elas estão mexendo muito a região do... 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 Baixo. Baixo da lombar. Mas isso só... Você só pode fazer se você já tem um alongamento legal. Ou se você já tá bem aquecido. Tá? Não joga o teu pé tanto da dentro não. Procure fazer ele mais pra fora pra você sentir. Mesmo que você não suba tanto no... Na postura. Isso daqui já tá alongando. Você não sente alongar aqui? Não. Você resolveu. Aí aqui. Joga... O seu... Tórax... Peito de pomba. A sua postura quando ela é completa... A perna de pé está levantando. Vê se saber onde você fica. Na próxima. Na próxima. Quando tiver os pombos separados do corpo. Muito bem. Alongou um pouquinho. Beleza. Alongou. Agora pro outro lado. Calma. 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 Calma... Calma. Calma... Vai fazer o exercício de pavo. Tá fazendo aí, Léo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente faz um movimento por avata progressivo. Aí agora a gente vai fazer esse movimento do pomo. E depois a gente vai botar a testagem. E olha para o lado onde você está. A cabeça olha para o lado que o joelho está. E procura soltar bastante peso aí. Quando você levantar, você vai pegar o teu pé e jogar ele mais para frente. Jogar mais para frente é para perto dos pontos. Olha para o pé lá atrás, torce. E vê se você consegue levantar. Perto do joelho, está no lugar. Que delícia! Solta. Descansa. Descansa. Uuuuuh. Gente bonita. Me lembrei agora da Gisele Olímpica. Ela faz isso daí. Outro lado. Oi, querida. E essa coisa aí, pode deixar uma pergunta? Ela esquenta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque essa daqui é uma coisa que esquenta. E é uma coisa que deve ser mais possível. Está muito quente, cara. Não, não. Não, não, não. Aí, vamos lá. Deita. Dá uma soltada do peso sobre o sistema. E aí, quando você levantar de novo, você vai pegar o pé da frente, jogar ele um pouco mais para frente e alongar um pouco mais. Não, não. Que delícia. Não, não. Esse lado aqui é um pouco mais. Não. Aí... É. Mão do lado e o posse do pé. Bom dia. Volta. E de novo deita. E não é ainda assim, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Agora que o vato a princípio está ganhando alongamento, e o corpo está todo bem azeitado, você pode começar a fazer algumas coisas mais animadas. O melhor agora é fazer com o... na linha do mente. Abre, e aí agora pode... Pode abrir uma de cada vez? Pode abrir uma de cada vez. Tipo assim? Pode. Depois que aqueceu, o vato começa a ser bastante alongado. Mas precisa antes de aquecer. É difícil. E aí você levanta, estica... Eu? É. 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 Aproxima o seu umbigo do chão. É. Procura agora pegar as suas torácicas e empurrar, não faz isso, procura pegar as suas torácicas e isso aí, trazer energia aqui para baixo. Eu só estou indo com uma perna de cada vez. E por que está assim no registrado? Vegetativo. Vai em volta. Vai, expira, 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 expira. Põe essa focunda para fora agora. Isso, isso. Traz o umbigo para perto do outro. Escreve, expira. Isso. Bem devagar, bem devagar. Procura tomar consciência do corpo. Aí esse movimento é um movimento que estica muito, certo? Aí quando você voltar, você faz um pouco de carinho, de massagem, de perna. Dá uma chacoalhadinha para soltar um pouco. E volta para o desejo. Ok? De novo, abraço. Escreve. 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 Coloca a postura dos braços embaixo. Escreve. Escreve. E vamos deitar. E vamos deitar. Participe você também do nosso próximo retiro. Experienciobemviver.com www.experteo.com